Olá, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos aqui ao meu canal. Nós estamos continuando aqui mais uma, essa série poderosíssima de vídeos e dicas para vocês arrasarem na prova do Enem. Então, seguindo aqui nessa dinâmica de questões de análise combinatória, nossa, prof, eu não dou conta, pelo amor de Deus, me ajuda! Com certeza eu vou te ajudar aqui, dar uma olhada com questões que são essenciais, nesse contexto, questões que são tradicionais para um repertório desse universo de análise combinatória. As questões do ano de 2020 foram muito boas, trouxeram um repertório muito tradicional. Já fizemos algumas aqui, duas questões anteriores aí, vou deixar um card aqui para você dar uma olhadinha. Falamos de princípio fundamental da contagem nessas duas questões anteriores, tá? Agora, agora a gente começa a falar aqui sobre aqui o princípio de permutação. Está no contexto de princípio fundamental também, mas é simplesmente permutação para resolver as questões. Só que tem alguma sacadinha mais bacaninha para você tomar a decisão na hora de resolver. Uma questão muito boa da prova de 2020, dá uma olhadinha comigo aí na questão de hoje. Então, olha só, essa questão do Enem digital. A questão do Enem digital, se você não fez essa prova, dá uma olhadinha aqui, que foi uma questão muito boa dessa prova do Enem digital. Diz o seguinte esse texto, ó, de quantas maneiras o Eduardo pode criar um e-mail desejado. Então, algumas características com certeza devem estar ali no texto para a gente poder lidar com essa questão, né? Calcular ali as possibilidades do Eduardo criar o seu e-mail. Lendo o texto lá em cima, para procurar as características que ele deseja nesse e-mail, né? Vamos ver lá. Eduardo deseja criar um e-mail, utilizando um anagrama exclusivamente com as sete letras que compõem o seu nome. Antes do símbolo arroba. Tudo bem. Um e-mail, o nome dele tem sete letras, Eduardo, né? Ok. O e-mail terá a forma, está ali asterisco, certamente é o nome dele, Eduardo, arroba site.com.br. E será de tal modo que as letras EDU apareçam, né? Sempre juntas e exatamente nessa ordem. Olha só. Aqui começa para a gente a primeira característica bem interessante do repertório de análise combinatória clássico. E o Enem trouxe para a gente aqui de maneira um pouco mais conteudista, mas você pode lidar com isso, com o raciocínio lógico, com uma sacadinha quentíssima que eu vou colocar para você tratar isso. Então, dá uma olhada. A primeira característica é essa. As três letras da palavra do nome dele, EDU, tem que aparecer juntas. Então, essa é a ideia, né? O EDU tem que ficar junto na sua composição da palavra que vai ser o nome dele. Então, certamente, as outras letras podem ser em qualquer ordem. O ardo ali pode ser antes, depois, D. Então, o que ele quer garantir é o EDU fixo, né? Para que lembre o nome dele. Agora, onde vai ficar o A, o R, o D e o O? Sei lá. Não sei onde vai ficar isso, não. Aí, a gente pode tratar com isso de qualquer ordem. E essa é a grande sacada. Como que a gente vai lidar com essas outras letras, né? Bom, vamos ver o resto do texto ali, antes de terminar, tentar fazer alguma contagem. Ele sabe que o e-mail Eduardo, já desse jeitinho, né? O EDU fixo no início. E o ardo normal, o nome dele completo, já foi criado por outro usuário. Ok, né? Então, Eduardo, estão com o EDU junto, mas o ardo lá no final. Desse jeito, a gente não pode usar. Com certeza, já teria alguém criado, né? E que qualquer outro agrupamento das letras com o seu nome, de seu nome, forma um e-mail que ainda não foi cadastrado. Então, veja. O que está acontecendo aqui? A gente pode, então, perguntar a todas as outras letras. Como é que vai ser a sacada para lidar com esse Eduardo junto? E esse junto, ele não disse onde. Pode ser no meio, no final. E essa é a grande parada aqui que talvez possa dificultar a sua linguagem. Mas tem aqui um negocinho do repertório de análises combinatórias que vai dar uma ajuda muito boa para você fazer isso de maneira muito rápida. Quer ver? Toma a decisão comigo de analisar essa situação do EDU juntos da seguinte maneira. Vamos construir essa noção da seguinte forma. Como se fosse blocos, como você está vendo aqui. Então, o EDU vai virar uma única letra. Então, um único bloquinho compondo uma única letra. Essa é a grande parada quando ele fala juntas, né? E é muito bom porque ele fala juntos e ele fala também exatamente nessa ordem. Eu não preciso nem pensar no EDU como do eu, do E, sei lá. Enfim, as outras ordens. O E, D, enfim. Eu não preciso pensar nessas ordens. Tem que ser EDU, né? A ordem está bem definida. Então, eu posso juntar isso como uma única letra ou um único bloquinho. E eu conto esses cinco bloquinhos, porque sobram outras quatro letras para permutar. E eu vou olhar para isso como se fosse cinco blocos ou simplesmente cinco letras. Como o EDU sendo uma nova letra, né? Uma letra só. Então, basta eu permutar isso em todas as posições possíveis, né? E o EDU pode ir como uma letra só em qualquer lugar. No meio, no fim. Aí, como se fosse cinco letras independentes para permutar, tá? Como é que a gente faz isso? Lembrando que você vai tomar cinco decisões. Então, é fazer a permutação famosa, né? Cinco opções na primeira decisão. Quatro, três, dois e um. Isso, né? Em cada decisão você gastou uma letra, né? E aí, você vai reduzindo. Isso se chama permutação, né? O princípio aí de troca de ordem. Que aí tem esse símbolo, né? Essa multiplicação decrescente. Se você não lembra, né? Não lembrava. Essa multiplicação das etapas que você vai declarar cinco, quatro, três, dois, um. É o símbolo de exclamação ali que se chama fatorial, né? Então, cinco fatorial é o cinco, quatro, três, dois, um. Que é o 120. Se você, desatento, foi lá e marcou 120, você errou! Sim, errou. Porque tem o detalhe que dessas permutações possíveis, entre as 120 possíveis, em algum momento apareceu a palavra, a ordenação de Edu, né? Uma letra lá, Edu. E o A, R, D, O, Juntos. Tá dentro desses 120 casos aí. O que eu tenho que fazer? Essa situação eu não posso contar. Então, é o único caso que não pode ser contado. Então, eu vou subtrair um único caso das possíveis 120 existentes, que é o caso justamente na ordenação Edu e a R, D, O. Esse caso não pode ser pensado, porque esse caso já foi usado, como ele disse lá em cima, né? Então, é o todo, na verdade, possíveis para o Eduardo montar possíveis sequências, anagramas da palavra do nome dele com o Edu fixo, são 119. É essa questão capriciosa. Minha dica é, tente analisar sozinho de novo essa questão e construir esse raciocínio com essa grande sacada de pensar como bloquinhos. Pense um pouco mais sobre isso, fortaleça essa ideia, porque essa é uma sacada para lidar com algumas questões mais elegantes. Uma questão bacana da prova do ano passado, com um pouquinho mais de chuerbos aí na prova do Enem sobre análise combinatória, tá bom? Espero que você tenha gostado e curtido. Deixa um like aí, comenta, deixa algum comentário de alguma dúvida, compartilha com os amigos e até o próximo vídeo. Valeu!